Era pra ser meu amor, mas tu não me amou, como eu te amei Esquece, foi muito baixo o que tu fez, agora tu não passa dinheiro E não, cê não pode mais voltar ao passado e me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez, agora tu não passa dinheiro Esquece, foi muito baixo o que tu fez, agora tu não passa dinheiro